Abraço, um gesto simples, mas carregado de sentimentos cheios de carinho, amor, afeto. O piauiense, assim como todo brasileiro, adora abraçar. Foi por isso que o programa Viva Piauí falou justamente disso, de abraços. E eles apareceram aqui das mais diversas formas possíveis. Um programa comandado pelos apresentadores da TV Cidade Verde. Quem abraça, deposita amor, doa carinho. A emoção é sempre correspondida, dividida. Um bem precioso, um amor verdadeiro. É uma demonstração de amor, de respeito, de afeto, de bem querer. Não é um dia qualquer, é dia de abraçar essa terra e essa gente que nos acolhe. O piauiense é um povo que trabalha muito e luta bastante todos os dias. E fazer um programa como esse foi pra lá de justo e necessário. Para mostrar tudo isso não foi tão fácil. Foram mais de 5 mil quilômetros percorridos durante dois meses, com abraços feitos em nove municípios do Piauí. Em Santa Cruz dos Milagres e Oeiras, o abraço envolveu a fé. Nossas riquezas naturais não foram esquecidas, bem representadas pela Pedra Furada em São Raimundo Nonato e a Praia da Pedra do Sal em Parnaíba. No Piauí temos uma das melhores escolas públicas do Brasil. É Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves, que também ganhou um merecido abraço. A força do mel em picos ganhou destaque, assim como a solidariedade em São João do Piauí. No município de Castelo, o abraço ganhou forma de coração, com muitos pedidos de paz. Teresina, claro, também não foi esquecida. Quem ganhou gestos de carinho foram instituições que prestam serviços relevantes à sociedade. Os abraços da capital foram mostrados nos programas diários da TV Cidade Verde. A gente queria abraçar projetos, abraçar ideias, abraçar causas, abraçar pessoas. E quanto mais difícil esse trabalho, mais bonito a gente vê que ficou o resultado, mais emocionante. O programa também teve muita música, ao som de Janela Lateral, Chico Barroso, Nelson Cronenberg, além de Roraima e Banda. Cidade Verde, abraço todo, Piauí. Os telespectadores participaram do programa Viva Piauí, enviando fotografias de abraços. As três mais criativas recebem cada uma prêmio de 500 reais. O resultado vai ser divulgado nesta terça-feira no Jornal do Piauí. Centenas de abraços enviados, de comentários, de felicidade. E para encerrar, um abraço a todos que fizeram parte desse trabalho. Foram momentos inesquecíveis, mostrados mais uma vez no Viva Piauí.